Oi meus amores, hoje eu vou fazer aqui, eu tô fazendo não gente, eu tô arrumando aqui o guarda-roupa da minha filha e eu vou compartilhar com vocês uma dica que eu faço sempre, que mantém aí o guarda-roupa perfumado que quando você abre, sabe, solta aquele perfume gostoso, eu já faço isso há algum tempo e eu gosto bastante do resultado então por isso que eu tô aqui pra compartilhar com vocês e eu espero do fundo do coração que vocês gostem dessa dica, tá bom? Gente, vocês vão precisar de um absorvente de qualquer tamanho, tá bom? E vão precisar também de amaciante, você também pode utilizar o perfume que você gostar, alguma essência eu vou usar o amaciante que eu uso na roupa da minha filha, então eu vou usar ele que ele tem um perfume bem gostoso aí você vai colocar uma tampinha, já basta e vai fazer isso, ó e vai deixar absorver bem depois que tiver absorvido aí a gente vai colar lá no guarda-roupa você pode colar na gaveta, mas eu vou colar aqui, ó então, gente, eu vou colar escondidinho, ó lá atrás das roupas como vocês podem ver, gente, já tá bem sequinho então não vai correr o risco de molhar nada, de manchar nenhuma roupa porque, ó ele já tá sequinho absorveu quase por completo quer dizer, por completo, né, absorveu o amaciante olha só, gente, onde que eu coloquei aí depois eu fecho aqui puxo um pouquinho e aí, ó, ninguém percebe que tá lá escondidinho e essa foi a nossa dica e eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente dá um like por nós e também se inscreva no canal, tá bom? beijão